A correnteza do rio Santo Antônio, que corta até o alflotone, olha lá, provocou o desabamento de parte do pátio de um posto de combustíveis, olha lá! Meu Deus! O desvio da água provocou também o desabamento parcial de uma casa, olha lá! Olha! Ah, que tristeza! E outras casas aí da região estão em situação de risco, né? É, o Fantônio Pesco conversou com os representantes da Defesa Civil da cidade e também com a Polícia Militar de Meio Ambiente na manhã de hoje, né? Ô Fantônio, conta pra gente o que a turma tá avaliando aí a respeito dessa cheia do rio Santo Antônio, meu amigo! Bom dia pra você! Em função do temporal na madrugada dessa sexta-feira em Teoflotone, o rio Santo Antônio transbordou, o rio Santo Antônio que corta a parte norte de Teoflotone, ele saiu do seu volume normal e acabou por provocar, isso que a gente tá vendo aqui, o deslocamento de massa dentro de um posto de combustível. Eu vou conversar com a coordenadora da CompDEC, a Lívia. Lívia, qual que é a situação aqui, tecnicamente? Bom dia! Aqui houve um desabamento parcial do local e a gente avaliou aqui e ainda há risco iminente de queda do restante do morro. Foi em função do rio? É, acredito que possa ter sido em função do desastoreamento do rio. Ao longo do tempo, né? O rio foi aumentando, aumentando e aí com as correntezas, muita chuva de ontem pra hoje, pode ter ocasionado esse deslocamento aqui do morro. Além do pátio do posto, foi verificado danos a outros imóveis? Foi verificado danos aos imóveis vizinhos aqui, que ficam atrás do posto. A gente já havia feito uma vistoria lá, tinha sido instruído que eles fizessem a evacuação do local e assim que eu saí do local, aconteceu um desabamento. A partir de agora, você já tem uma estimativa de quantos imóveis poderão ser bloqueados? Não, ainda não. Ali eu fiz uma visita inicial de cinco imóveis e tem um terreno aqui também, mas por enquanto eu ainda tenho que ir lá fazer esse restante da avaliação. Havia algum histórico anterior de que isso pudesse acontecer aqui, Lívia? Aqui já sofreu com enchentes, né? Porque aqui eles estão construídos dentro da margem do rio, então o histórico aqui era de enchente, de desabamento não temos não. A situação mais grave em Teoflotone agora em função da chuva dessa semana? Dessa semana, esse é o ponto mais grave no momento. E aqui toda a empresa vai ser interditada? Sim, neste momento o posto está interditado. Agradecer a Lívia, que é a coordenadora da CompDEC. A Polícia Militar de Meio Ambiente também fez uma inspeção aqui no local. Olha para você ter uma ideia, todo o bloco administrativo operacional foi atingido, algumas casas tiveram cômodos que desabaram, e eu vou conversar com o subtenente Samuel Leal, que está aqui no local, fazendo também uma avaliação. Subtenente, bom dia. Qual que é a situação aqui, qual que é a providência da Polícia Militar de Meio Ambiente? A Polícia Militar de Meio Ambiente, primeiramente a segurança das pessoas, dos curiosos, e nós estamos trabalhando com a prevenção e orientação aos proprietários do posto. Foram orientados para que fosse feita a retirada, embora o risco aqui é mínimo, mas foram orientados a retirada do combustível e de alguns tambores de óleo que tem ali, para que esse combustível não venha a vazar e correr para a direção do leito do rio. E as casas também, aqui ao lado, foram verificadas? No primeiro momento, nós estamos dando suporte aqui, o posto onde é dada a gravidade desse combustível, e posteriormente estará chegando uma outra guarnição nossa, onde nós estaremos percorrendo o fundo do posto aqui, que é a rua, né? É o famoso Beco do Coelho, para a gente, o doutor Nuno Cunha Melo, para a gente orientar essas pessoas que estão dentro de casa para fazer a retirada. Mas esse trabalho nosso aqui é feito em conjunto com a defesa civil, que é eles que é responsável para essa conduta, né? Agradecer ao subtenente Leal pelas informações. Então, a empresa que fica à margem da BR-116, o pátio aqui vai ser interditado por medidas de segurança, e nós vamos continuar a acompanhar, a verificar a situação logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito dessa situação, uma das mais graves que aconteceram, uma das mais graves que aconteceram, ou que aconteceu, em função da chuva, aqui em Teoflotone, esse ano. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Certinho, logo mais a reportagem completa com o Saulo Bernardo, do MG Record, né? Mais uma vez, a gente reforça os nossos votos aí de força ao povo querido, né? De Teoflotone. Normalmente, as casas que estão nas margens dos rios, elas ficam, né? A pessoa convive ali dioturnamente com esse risco, com esse perigo, né? E considerando a quantidade de chuva sobre nós em Minas, aí vem essa cheia. E o problema é quando cai um volume maior de água, concentrado num curto espaço de tempo, numa localidade específica, aí a cheia é muito repentina. Pode ver que leva a estrutura do posto, né? A medida da Polícia de Meio Ambiente. Ela é importante, embora o subtenente tenha dito que não há o risco de vazamento, mas é medida preventiva, né? De precaução, retirar realmente o combustível desses tambores para evitar qualquer dano ao meio ambiente, às águas, né? E as casas, aos familiares, retirar as crianças, os idosos, evitar, né? A gente tira a documentação, os documentos da casa e tenta localizar uma região mais segura, né? A casa de parente ou a própria prefeitura que, nesse sentido, precisa abrir espaço para o aluguel social, que é um direito, né? A todos os moradores aí ribeirinhos, para que as pessoas não fiquem nessa situação de risco, né? A gente tem imagens, muitas vezes imagens feitas pelos próprios moradores, né? As pessoas que já convivem com aquilo ali. Mas não é bom ficar facilitando não, viu, gente? Não é bom ficar facilitando não, que já temos falado de bastante tragédia aqui envolvendo esses desastres decorrentes de chuva. Força ao povo querido da nossa Teoflotone!